Então, aquilo ali é um catavento. A ideia é aquele catavento ser um gerador de energia eólica. Ele está representando. E aqui está um ventilador na frente. E esse ventilador vai ventilar o gerador eólico. Olá, meus queridos amigos! Mais uma vez aqui com vocês. Gente, eu vou tentar responder um dos nossos amigos aí do YouTube, do canal do grupo do WhatsApp. Ele fez um questionamento perguntando sobre energia alternativa e tal. E aí ele fez uma pergunta e eu estou até bom para responder. Ando estudando isso para ver como é que a gente consegue resolver essa... Seria cálculo, essa matemática. Muito difícil. E eu cheguei à conclusão de que vou responder lá naquela maquetezinha ali que eu fiz. Vou mostrar lá. Talvez fique um pouquinho escuro, porque já está escuro. Mas eu vou gravar o vídeo. Às vezes eu gravo um monte de vídeo, mas eu fico um pouco tímido. E às vezes o vídeo não fica muito legal de eu postar no YouTube. E aí às vezes até demoro de colocar alguns vídeos. Mas agora eu vou passar a colocar os vídeos todos aí. Então, vocês me desculpem se os vídeos não ficarem muito bons. Porque às vezes aparece um carro de som, tempestade, vento, chuva, gente... Então, aí eu acabo deixando de colocar o vídeo. Mas agora eu vou tentar colocar mais vídeos aí, porque sempre a gente está tentando responder, tirar dúvida de alguém, né? Então, gente, a ideia aqui é o quê? O nosso amigo aí, Alexandre, se não me engano o nome, ele fez o comentário que ele tem. Ele queria alimentar as baterias dele. Eu não sei se eu entendi direito, tá, gente? Se eu falar alguma besteira, você fala, olha, isso não, é outra coisa. Ele queria alimentar as baterias dele com uma energia alternativa. Estou falando rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí ele deu a seguinte... Seria o quê? Seria quase um desafio, né? Para a gente poder tentar descobrir como é que funciona isso. Colocar um ventilador, um ventilador elétrico, ventilando e um gerador eólico, conseguisse gerar energia e ele pegasse essa energia e jogasse para as baterias. O objetivo dele era manter as baterias carregadas. Então, bom, é muito complicado para mim e outras pessoas que não entendem muito disso. São cálculos matemáticos um pouco complexos. É complicado, é difícil de a gente chegar a um cálculo exato. Mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma simples, tentando provar de alguma forma, que a ideia é que não é possível ser feita dessa forma. Por quê? Aí eu fiz até um... Improvisadamente aqui, um catavento para simbolizar... Olha, meu catavento, gente, funcionou, hein? Consegui. Tem gente que faz catavento para vender. Olha, dá para ganhar dinheiro, hein? Dia das crianças. Você faz uns cataventos legais. Eu fiz aqui, peguei um papel ofício. Cortei, fiz, botei no palitinho de churrasco, deu certo. Imagina se você for fazer um negocinho para vender, né? Legal, bonito, colorido. Com os meus... Ih, vende fácil, gente. Passa em uma praça com um monte de catavento. Eu até o compro. Ó, ficou bom. Botei um papelãozinho ali para ficar mais resistente no meio. Um aramezinho. Quem quiser que eu faça o catavento aí, ensinando, é a coisa mais fácil que tem no mundo. Se ganhar um real para o catavento, pô, não é uma boa ideia não, gente? Olha... Mas aí não é isso que a gente quer falar, não. Isso aqui, esse catavento, está simbolizando o quê? Um gerador eólico. O que é gerador eólico? Ele capta o vento e, conforme ele vai girando, gera uma pequena engrenagem ali, um motorzinho, e gera energia elétrica. Gente, isso aqui é só um simbolismo, tá bom? E aí, como que vai gerar esse... Ele mora num prédio, não tem como ele captar o vento, mesmo ele morando no alto, porque ele só tem uma vista, uma janela, ou seja, não vai dar para ele colocar um gerador eólico na janela, mesmo porque vento não o tempo todo. E aí ele pensou assim, bom, vou arranjar um ventilador, e esse ventilador, mais ou menos o que está fazendo aqui, né? O vento batendo, não sei se vocês estão ouvindo o vento, o barulho do vento, e impulsionando o gerador eólico. E aí, assim, ele vai gerar energia para alimentar as baterias. Só que o ventilador, gente... Deixa eu passar aqui. O ventilador é esse aqui, tá? Mas, na verdade, eu vou simbolizar com esse aqui. Está meio sujo aqui, gente, tá? Porque eu estou no improviso aqui para fazer o vídeo. Então, esse ventilador, por isso que eu peguei, botei aqui, a imagem aqui de trás. Vamos supor que esse ventilador aqui está funcionando, tá, gente? Está funcionando, e lá atrás ele está ventilando o gerador eólico. Só que, para esse gerador eólico funcionar, essas hélices, essas pás, tem geradores aí muito bons, gente, que as hélices são de... Ih, agora esqueci, nem de alumínio. É um nylon, né? Um material leve, dinâmico, e consegue captar bem o vento. Só que, para isso aqui girar, o gerador girar, o vento está fazendo o quê? O vento está passando. Então, a gente tem uma perda grande aqui de ar, porque uma parte do ar está sendo captado pelo gerador. E o ar está passando. Só que, existe uma perda disso aqui, para isso aqui funcionar. Mesmo que a gente conseguisse fazer um tubo aqui, né, e fazer conexão com o ventilador, para poder aproveitar o máximo de vento, mesmo assim, o vento vai ter que passar e ele vai ter que continuar. Isso aqui só gira se o vento passar por ele. Se o vento chegar aqui e ele travar o vento, não vai dar certo. Então, o vento tem que ter um vento muito bom para gerar aqui. E nisso, a quantidade de vento que tem que ser gerado tem que ser grande, porque isso aqui é uma engrenagem. Ele tem uma limitação. Então, ele vai captar o vento e ainda vai dar uma travada. Sem falar que os geradores eólicos, quando eles consomem energia, por exemplo, se ele tiver o gerador ali funcionando legal, não alimentando nada, não sendo gasto a energia dele, ele flui soltinho. Quando você consome a energia desse gerador eólico, ele dá uma travada, tá? Ficou até estranho isso. Ele dá uma travada, por isso que ele faz, às vezes, uns barulhos, tá? Então, já entendemos isso aqui. Precisa de muito vento e mesmo vendo canalizado, você tem uma perda de vento aqui. E já o ventilador? Como é que o ventilador funciona? Já o ventilador? O ventilador, ele vem a energia elétrica, chega ali naquele motor e começa a gerar esse negocinho aqui. O ventilador, gente, eu não liguei porque o ventilador está com defeito. Está agarrando, aí nem liguei. E aí, ele começa a gerar, é, ventilar. Energia bate ali no motor, isso aqui começa a gerar. A energia faz com que ele gere vento, mas ele vai ter um consumo de energia. E o vento que esse ventilador gera não tem condições de esse vento se autoalimentar. Eu quero dizer o quê? Que esse, para produzir o vento que esse ventilador vai produzir através da energia elétrica, vai ter uma perda nesse vento, porque ele tem uma engrenagem, ele tem um atrito. A não ser que você tivesse condições de colocar isso num lugar que não tivesse atrito nenhum. Aí, talvez, seria possível essa energia que entra no ventilador, que faz esse vento gerar. E esse vento que está aqui, virar de novo energia elétrica. Mas só que existe o atrito. Existem essas paz aqui, também com atrito com o vento, para produzir vento. Então, existe atrito do motor, existe atrito do vento. Resultado, o consumo de energia que o ventilador tem, ele não consegue gerar vento, em que esse vento possa produzir a mesma energia que o ventilador usa. Sabe aquela teoria da energia infinita? Que um gerador produz energia e essa energia alimenta o próprio gerador? Que muita gente vive aí tentando fazer e fala, e que nunca ninguém consegue fazer isso e prova? Porque seria maravilhoso. Até mesmo só para gerar a energia que consome. Não dá, porque a gente tem gravidade, a gente tem atrito. A gente tem um monte de fatores que impedem que essa energia não seja totalmente absorvida pelo próprio gerador. E o resultado disso é o quê? A energia que esse ventilador vai gerar vento? O vento não vai gerar energia para alimentar ele. Mas aí a pessoa colocou a seguinte questão. Não, eu não quero que esse alto gere o ventilador. Ele quer que o vento gere, vento, para poder o eólico gerar energia. Só que tem uma coisa. Se você existe uma perda de energia para gerar o vento, e esse negócio aqui precisa de muito mais vento para gerar energia, eu sei que está evitando uma confusão, né gente? Mas vocês vão entender. Se essa matemática nunca vai fechar, deixa eu sair daqui que eu estou sentado aqui para o negócio. Se essa matemática não fecha, significa o quê? Que o vento que o ventilador gerar para ventilar a hélice do gerador eólico não vai gerar energia, ou a mesma energia que é gasta para gerar o ventilador. Então, para que... Aí a gente pensa assim, para que então eu vou usar um ventilador que usa energia e que o próprio gerador eólico não consegue recuperar a energia que foi gasta no ventilador? Então, não tem lógica. É só eu pegar a energia que eu vou usar no ventilador e jogar direto nas baterias. Então, gente, deixa eu ir para um lugar mais claro. Então, o resultado é o quê? Se você gasta uma energia para recuperar a energia, e essa aí a energia que você gasta, a energia elétrica, é menor, Então, você não precisa usar essa energia para ligar um ventilador, e você não precisa de um gerador eólico para poder gerar a energia produzida por esse ventilador elétrico. É só você pegar a energia elétrica que você utilizaria para usar num ventilador, um gerador de vento, e colocar direto nas baterias. Para que um ventilador? Para que um gerador eólico? É só pegar a energia direto na bateria, e pronto. Por quê? Porque essa energia que você tem, você está transformando ela para se tornar uma energia menor. Então, não tem lógica. Aí é só você pegar a energia, em vez de alimentar os ventiladores e tal, você coloca ali um regulador de voltagem, você coloca ali um transformador, e você vai ter energia direto nas baterias para alimentar. Então, o que eu estou falando, querendo dizer com isso, é que essa possibilidade de um motor gerar vento, e esse vento ser transformado em energia, é possível. Mas só que a energia que você vai gastar no ventilador elétrico, é maior do que o que foi gerado pelo eólico. Então, não tem lógica. Você gasta mais energia para conseguir uma energia menor. Se fosse ao contrário, usar o gerador elétrico, que é o ventilador, e no final dessa engenharia, dessa estrutura, ia falar geringona, dessa estrutura do eólico, você conseguir mais energia, aí sim seria lucrativo. E até as empresas aí, até as hidrelétricas aí fariam isso. Hidrelétrica? Não. Até as empresas de energia elétrica fariam isso, porque aí você pegava energia, transformava ela em mais energia. Mas essa conta não fecha. Fica próximo, mas não adianta. E mesmo porque a nossa energia elétrica, se nós formos comparar aí com os cálculos, quando a gente tem um gerador, ela está sempre abaixo do gerador. Porque pensa bem, gente. Se nós vamos supor o diesel, você tem um gerador a diesel, vocês podem fazer os cálculos aí. Gerador a diesel. Aí você pensa assim, bom, vou comprar um gerador a diesel, vou gastar o diesel, em vez de eu usar a energia elétrica. Quando você fizer o cálculo de gasto que você vai ter de diesel, ele sempre vai estar maior do que o gasto se você usasse a energia elétrica. As empresas de eletricidade já fazem esse cálculo. Elas vão colocar sempre o valor um pouco menor do que uma outra alternativa de energia. Porque senão, todo mundo ia ter um gerador a diesel em casa. Todo mundo ia ter um gerador a gás em casa. Todo mundo ia ter um gerador alternativo em casa. Então, o que a gasolina, por exemplo, também, né? Então, se você fizer as contas aí, nunca será mais barato do que a energia elétrica. Eles já fazem esses cálculos e eles já colocam esses cálculos para ser mais barato. E já dá para você ter uma ideia. Você acha que um dia a energia elétrica no nosso país vai subir muito? Vai ficar, a energia elétrica é caríssima e tal? Nunca! Porque eles vão perder. Se você que tem condições aí, vai comprar um gerador a gasolina. Liga lá, faz um quartinho lá com as caixas lá de antissom que faz um barulho. E aí, pronto. Deixa lá gastando gasolina. Se a gasolina for barata, mas não. Brasil, de acordo com o preço da gasolina, é o preço da energia elétrica. De acordo com o preço do diesel, é a energia elétrica. E assim vai. Então, essa conta nunca vai fechar. Sempre a nossa energia elétrica será a mais barata. do que outros meios alternativos de gerar energia. É claro que existe alguns. Por exemplo, energia solar. Só é de graça. Bateu na placa solar, ela vai gerar energia. E aí sim, aí funciona. Mas nem todo mundo tem condições de ter um telhado, né? Aqui tem um espaçozinho que dá para colocar. Mas nem todo mundo, por exemplo, o nosso amigo lá mora num prédio. Como é que ele vai botar painel solar? A não ser que ele consiga um acordo com o dono da... Dona. O síndico, o prédio, fala, eu quero colocar uns painéis aí na cobertura. Ou se às vezes a cobertura já tem, né? Uma cobertura mesmo, né? Alguém mora na cobertura, deve ter que ter acordo com o morador. Eu quero colocar um painel aí, você permite, eu divido a energia com você. Isso tudo, faz dinheiro, né? Porque aí um painel só não vai dar. 2, 3, 4, 5, 10, 20. E depende da quantidade de energia que você quer também produzir. Parede também dá, né? Tem lugar que você pode colocar na parede. Vem o sol daqui, coloca o painel aqui, né? Na tua varanda, na tua parede, né? Na lateral. Se o prédio permitir ou se for um sobrado e tal. Mesmo assim, só vai bater durante um período da manhã, dependendo de como for a posição ali, só vai bater só naquela parte do período da manhã ou da tarde e não vai gerar muita energia. Mas mesmo assim, com pouco período de energia, vale a pena, tá? Porque a energia é de graça, né? Então vale a pena. Agora, ter as termos elétricas, que também é possível através do calor gerar energia. energia elétrica. Mas é um pouco mais complicado para nós, pessoas comuns, conseguirmos essa energia aí alternativa. Então, gente, eu acho que era isso que eu queria falar, porque é um tempão estudando, pensando, arranjando alternativas, né? Tem geradores eólicos aí muito bons. Mas assim, o vento, venta, mas não é 24 horas por dia, né? Tem dia que venta muito. O eólico tem uma vantagem em relação ao solar, porque ele funciona à noite. Durante o dia, o solar é legal, né? Sol, hoje já não produziríamos tanta energia, porque está nublado, pelo menos agora. Então, o solar também tem essas de vantagem, só quando tem muito sol. Ou tem sol também, um mormaçozinho também produz energia. Mas aí, se tiver dia muito nublado, chuva, não produz energia. e à noite, menos ainda, né? Então, o solar só tem um período durante o dia. Gera energia? É muito bom? É. Mas à noite não produz energia. Já o eólico, já é diferente. Lugar que venta, venta de manhã, de tarde, de noite, com chuva. Com chuva também venta, né? À noite também venta, madrugada então, venta muito. E aí, o eólico tem essa vantagem de poder gerar energia durante o dia ou durante a noite. já com a boca seca. É, tem que gravar vídeo e tomar uns negocinhos, né? Pra me ficar assim, No outro dia, eu tava vendo um vídeo só falando, instalando. A pessoa fica, pô, e eu também, gente, tô tentando não falar muito porque eu ainda não consertei o dente que tá quebrado, tenho vergonha. Se não, se eu rir, eu não posso rir. E, então, a energia, só eu mesmo pra estar gravando vídeo e ficar falando uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Mas você já me conhece, né? Eu já sou assim mesmo. Então, a energia solar é vantagem, a energia eólica é vantagem, só que tem um detalhe na energia eólica. A energia eólica tem que ter muito vento. Tem uns geradores aí que se você, pesquisa na internet, tem muitos youtubers aí que já fizeram esse teste. A energia eólica, ela tem que ter muito vento, vento constante. E, às vezes, você compra um gerador eólico, importado e tal, você tem que, tem que, desespecificações pra você não comprar um gerador que precisa de muito vento. Tem as suas sensibilidades, né? Pra gerar vento, tem os seus freios pra poder proteger o equipamento, porque muito vento também pode danificar o aparelho, o gerador. Então, e o gerador eólico, ele não gera tanta energia. Apesar de ele poder ficar ligado direto com o vento, não é igual a uma placa solar. Porque a placa solar, gente, o sol bate ali, ó, energia na hora e muita coisa. As placas solares aí estão bombam. A placa, uma placa só, não sei, aquela grandona, poxa, 150, não, são 500 watts que acabam gerando. Olha só, é muita coisa. O eólico não é bem assim, não gera isso tudo. E o vento, né? Como eu tava mostrando lá no catavento, depende de um vento passando, o vento passando, aquilo ali gerando, não é tão, não gera tanta energia quanto o solar. Tá? Então, são coisas alternativas. Eu tô pra trazer placa solar aí pra gente fazer teste com mineração. Dá certo, mas é caro, né? E a gente, a gente tem que fazer cálculo pela quantidade de horas que esse painel solar vai ficar ativo, né? O sol batendo. Porque a gente faz conta de mineração por dia. Outro dia, tinha um amigo aí fazendo conta de mineração pra usar o solar, ele contando que o solar ficasse ligado 24 horas, né? Só que nós ganhamos mineração 24 horas, mas o painel solar não gera energia 24 horas. por isso que a gente fala lá, a quantidade, né? De kilowatts por mês. Então, você tem que dividir por dia, tem que ver se vale a pena a sua mineração. Aí, você vai ter que dividir pela quantidade. Por exemplo, tua placa de vídeo rende um dólar. Você vai ter que pegar um dólar, dividir por 24, que é 24 horas, né? O dia. E aí, tua painel fica alimentado por 7 horas de energia. Aí, você tem que dividir um dólar por 24, o valor que você encontrar, você tem que multiplicar por 7 horas de funcionamento do teu painel solar. Multiplica por 7 horas. Aí, você vai ver quanto de dinheiro tua placa de vídeo realmente vai ser gerada com o painel solar. É uma conversa complicada, né? Tem que fazer mais vídeos falando sobre esse assunto e dividido, porque num vídeo só é muita informação, e as pessoas não entendem. Mas, assim, vou trazendo vídeos aí sem me preocupar muito se eu tô com a boca seca, se eu tô com o dedo quebrado, né? Porque eu percebi que eu tô gravando muito vídeo. Eu falei, esse vídeo não ficou legal, esse vídeo mostrou um negócio, esse vídeo ficou feio. Aí, eu tô excluindo os vídeos e os vídeos não saem e, às vezes, deixa de ajudar alguma pessoa. Então, eu vou me importar menos com isso, menos com o cenário e tentar gravar mais vídeos. Aí, cabe a você, gostou do vídeo, curte, dá like. Se você não gostou do vídeo, deixa eu ver um outro próximo, né? Se não te interessa, o importante é que sempre tem alguma coisa que interessa alguém, de alguma forma, né? Então, eu tô indo por essa linha. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, desculpa o mau jeito de gravar o vídeo e vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos aprender e vamos minerar, né? Tchau, gente! Mas olha, meu catavento, vou lá nele. Ah, fala sério, vai que o catavento não ficou bonitinho? Olha, gente, botei um papelão aqui, palito de churrasco, que a gente compra esses palitos de churrasco, nunca usa, né? E aí, ó, botei um ferrinho ali, prendi, ó, botei um papelãozinho aqui atrás também pra reforçar, ó. É um papel de, acho que é uma música. Ó, dobrei ali. Quem quiser, gente, que eu ensino a fazer catavento, gente, é muito fácil. Mas se alguém quiser que eu ensine a fazer catavento, eu faço. A criançada ama. Esse aqui, eu já vou botar ali pra alguma criança pegar. Olha, tem certeza que vai rápido. Eu devia até eu deixar a câmera lá filmando, porque não, aí vai ter aí, não posso botar a imagem da criança, não pode. Então, mas muito legal. Faz aí pro teu filho, se você tem filho, faz os cataventos pra criançada toda. Aproveita, É,